Então, vamos lá? Vamos lá? 3, 4... Não, 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 peraí, 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 peraí Como que é aquele dolar mesmo que você falou? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 4... 2, 4... Obrigado.